Na década de 70, os céus da pequena cidade de Colares, no Pará, se tornaram palco de fenômenos inexplicáveis. Oradores da região e de municípios próximos relataram avistamentos de luzes citilantes e objetos foadores com movimentos ágeis e inacreditáveis. Os depoimentos eram consistentes e as autoridades militares decidiram iniciar uma operação para investigar a fundo esses estranhos acontecimentos na floresta maçônica. Nomeada como Operação Prato, militares da FAB e a Força Aérea Brasileira começaram a apurar os relatos de pescadores, agricultores e moradores da região a respeito de encontros com supostos extraterrestres. Um dos fenômenos observados eram supostos corpos luminosos que atacavam os habitantes, o chupa-chupa ou luz vampira, como se chamavam na época. Segundo testemunhas, a luz penetrava na pele das pessoas como se fosse uma agulha e teria até causado mortes. Desde então, o governo do Brasil admitiu ter um sistema de investigação de objetos aéreos não identificados chamado Siwani, criado em 1969 para investigar o fenômeno. É seguro dizer que eles estavam bem cientes do fenômeno antes da Operação Prato. Em 2004, a Força Aérea Brasileira divulgou documentos oficiais referentes ao fato. Os documentos detalham o que muitos cidadãos e militares testemunharam na época. A questão é que muitos sufóricos acreditam que ainda há arquivos confidenciais da operação que ainda não estão disponíveis ao público. Mas o governo brasileiro afirma que todos os documentos foram divulgados. Vamos relembrar a Operação Prato, um dos principais casos de homens do Brasil. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Eu sou o Sidney Góes e você está no objetivo. Não é só nos Estados Unidos que teoria sobre ovnis movimenta a opinião pública. No Brasil, um dos casos mais enigmáticos de avistamentos de objetos voadores não identificados aconteceu no final da década de 1970. Na época, o comando da aeronáutica no norte do país despachou missões militares para o Pará e o Maranhão para investigar relatos sobre luzes que começaram a surgir nos céus, em uma região que em sua maior parte não contava com luz elétrica, em alguns virarejos e zonas remotas. Centenas de cidadãos, em colares e arredores como Mosqueiro e Aranideua, entre outras cidades de Belém, afirmaram não só ter visto e tido encontros com objetos, mas também terem sido atacados por raios de luz vindo deles. A médica Uelaide Cecim Carvalho, que na época era diretora da unidade de saúde de colares, descreveu uma marca comum deixada nas pessoas pelo objeto como dois orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado na pele das pessoas. De acordo com os relatos médicos, os pacientes também chegaram ao posto de saúde com sintomas comuns, os sintomas incluíam anemia, tontura e febre, além de marcas de queimaduras de primeiro grau por todo o corpo. A médica atendeu mais de 120 pacientes em um período de alguns meses relacionados a esses incidentes. Um dos relatos mais comuns dos experimentadores era que eles acreditavam que o sangue estava sendo sugado deles quando foram atingidos por feixes de luz dos ovnis. Como resultado, o incidente desenvolveu o apelido chupa-chupa. A médica também afirma ter observado um objeto metálico brilhante girando sobre a parte frontal de sua aldeia. Ela descreveu os objetos como forma cilíndrica cônica, parte superior mais estreita, tendo um tamanho aparente a essa distância de 3 metros de largura e 2 de diâmetro. Movimentava-se de forma irregular, posição vertical em seu eixo longitudinal. Acentuava o movimento ondulado ou de balanço, fazendo paradas rápidas e girando ao mesmo tempo. Ela conta que observou de perto, sendo, em uma ocasião, acompanhada por outras pessoas em frente ao hospital estadual local. Recebi ordens da Força Aérea Brasileira para convencer os moradores de que as luzes que os atacavam eram alucinações em massa e que os que eles viam nunca aconteceu. Mas, sendo fiel ao que vejo com os meus olhos e não ao que ouço, continuei falando, apesar do risco de perder o emprego. Capitão na época, Urangí de Holanda era o comandante da Operação Prato. Segundo ele, a Força Aérea Brasileira detectou nove formas de objetos. Ele as classificou como sondas e naves que tinham formato de discos voadores e que todos os relatos foram para o Comar, Base Aérea 1, depois para Brasília. Ele mesmo veio a público e descreveu incidentes testemunhados pelos militares enquanto investigavam. Por exemplo, a uma distância de 70 metros da embarcação onde estava uma noite, o referido objeto em forma de futebol americano havia sido fotografado e filmado pelos militares. Ele tinha pequenas janelas e ele disse que tinha aproximadamente 500 pés de comprimento, aproximadamente o tamanho de dois aviões Boeing 747. Em agosto de 1997, o editor da popular revista UFO no Brasil, Adhemar José Gevaer, que faleceu em dezembro de 2022, recebeu uma ligação de Holanda. Holanda queria agendar uma entrevista para revelar mais detalhes sobre a operação. Essa entrevista foi significativa, pois todos os soldados que participaram da Operação Prato já estavam mortos. Na época desta entrevista em particular, em 1997, Holanda era o último vivo. Na entrevista, Holanda revelou que o fenômeno foi amplamente documentado. Ele disse que havia mais de 500 fotografias e mais de 16 horas de filmagem em vídeos, nos formatos Super 8 e Super 16, além de uma pilha de relatórios de 2 mil páginas, o que contradiz diretamente as elegações da Força Aérea, de que todas as informações relacionadas à operação já haviam sido desclassificadas. Ele ainda revelou depoimentos de testemunhas oculares que descreveram moradores acordando com seres usando roupas de proteção atirando feixes coloridos em suas cabeças. Ele falou sobre vários policiais que relataram ter visto as luzes estranhas emergindo e mergulhando de volta nas águas costeiras ao redor da área. Infelizmente, apenas dois meses depois dessa entrevista, o coronel Holanda foi encontrado pendurado em seu quarto pela corda de seu roupão. É claro que muitos especularam que ele foi assassinado por revelar informações confidenciais, mas de acordo com Jevaer, essa não foi a sua primeira tentativa de suicídio. As pessoas tinham o pânico estampado no rosto e diziam ter sido atacadas por luzes que desciam dos céus e tiraram sangue delas. O incidente foi tão real que as famílias soltaram fogos de artifício. Outros mais religiosos começaram a rezar, enquanto muitos deixaram suas casas para tentar escapar do fenômeno. Outros pegaram em armas e atiraram contra os objetos. Chegou a um ponto em que o prefeito teve que pedir ajuda às forças armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barro, chefe da segunda sessão de Comarum, convocou o capitão Holanda, então comandante do Parassar, esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira FAB, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. Depois que os fatos ganharam manchetes dos jornais, a aeronáutica tentou controlar a imprensa. Disseram que os repórteres estavam agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico. Histeria coletiva foi o termo usado para descrever o incidente oficialmente. Muitos avistamentos notavelmente semelhantes foram relatados ao redor do mundo por vários militares da Força Aérea durante diferentes décadas. De acordo com relatos da Comunidade Ufológica Brasileira, uma ação tentou requisitar os vídeos filmados em Super 8 e 16 milímetros e documentos restantes com base na Lei de Liberdade de Informação. Contudo, uma sentença do Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Florianópolis negou o pedido. Conforme os relatos explicam, o autor do processo é o advogado brasileiro Rafael Pederneiras, que fez o pedido com assessoria do ufólogo Edson Baventura Jr. A Comunidade Ufológica acredita que o resultado do processo é um grande retrocesso para a divulgação da realidade do fenômeno no Brasil. A decisão usou uma brecha na lei para não divulgar os vídeos, já que a Lei de Acesso à Informação afirma que os projetos ultra-secretos podem ser divulgados livremente após 25 anos. De qualquer forma, a Operação Prato continua sendo uma das operações militares sobre ovnias mais bem documentadas em todo o mundo, com fotos, relatos e documentos divulgados no Arquivo Nacional. Mas, e você? Acredita que os alienígenas já visitaram o Brasil? Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti